Vamos dar um pulinho em São Paulo, movimentar a nossa reportagem. A Beatriz Manfredini já está nos esperando. De acordo com informações da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, os países aqui da América Latina e do Caribe registraram aproximadamente 4 milhões e 600 mil casos de dengue neste ano aqui. Isso significa 70% dos registros, e cerca de 70% dos registros, são só aqui no Brasil. Ou seja, de cada 10 casos da região, 7 acontecem por aqui. A Beatriz Manfredini tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Beatriz. Oi, Colombo. Bom dia para você também, para a Paula, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, olha, se a gente pegar todos os países da América Latina e do Caribe, de acordo com a OPAS, e perceber quantos porcento aumentou o número de casos de dengue do ano passado para cá, a gente percebe que o Brasil é o grande responsável, o grande impulsionador desse aumento. Você mesmo comentou, no total, a América Latina e Caribe tem 4 milhões e 600 mil casos de dengue registrados até agora. Isso nas primeiras 15 semanas do ano, pegando aí os primeiros dias agora do mês de abril. Esse número é 237% maior do que o registrado nesses mesmos países no mesmo período do ano passado. Mas quem tem mesmo o maior número de casos é o Brasil, que tem mais de 3 milhões já de casos prováveis. Ou seja, de todos esses casos contabilizados na América Latina e no Caribe, o Brasil tem 70% deles. É interessante a gente pontuar que, em números absolutos, o Brasil é o primeiro no ranking, então ele aparece aí na primeira posição em número absoluto de casos. E depois aparecem, olha, Paraguai, Argentina e Peru na ordem. Mas todos eles, esses países, têm menos de 200 mil casos. O Brasil só sai da primeira posição quando a gente pega o ranking por proporção de número de habitantes para número de casos. Aí o Brasil cai uma posição nessa lista e fica em segundo lugar. Isso porque a gente precisa pontuar que o Paraguai tem um índice de 2.540 casos para cada mil habitantes, enquanto o Brasil, de acordo com a OPAS, tem 1.816 casos para cada mil habitantes. É também interessante a gente colocar que a OPAS tem um número maior de casos aqui no Brasil a cada mil habitantes do que o Ministério da Saúde. Enquanto a OPAS fala, como a gente comentou agora, em 1.816 casos para cada mil habitantes, o Ministério da Saúde fala em uma taxa de incidência de 1.529 casos no Brasil para cada mil habitantes. De qualquer forma, a gente lidera esses números de casos absolutos e estamos nas primeiras posições também em incidência. Então, a gente continua nesse nível de alerta por aqui. Colombo. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, às 6 horas e 24 minutos. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo,